Música Jeitinho Goiano pronto para mais um destino. Vamos lá? Vamos ajudar o Andrezinho a carregar sua mala e fazer o chequinho aqui no aeroporto de Goiânia. Como é bom estar nesse aeroporto, viu gente? Porque é sinal de viagem no ar. É? Estamos aqui à espera do check-in e despachamos as malas. E aí pessoal, estamos aqui em mais uma viagem do Jeitinho Goiano e dessa vez o destino vai ser... Navegantes. Então vamos ficar lá, né? Só o aeroporto. Estamos indo para Penha. Podemos ir no Beto Carreiro, pegar uma praia por lá e depois nós vamos para Balneário Camboriú. E as atrações que temos por lá. Então acompanhe o vídeo conosco. Nós estamos aqui saindo do aeroporto internacional de Goiânia. Nosso voo está previsto para as 10h45. Vamos de Goi e acompanhe a nossa viagem. Eu queria dar uma dica preciosa de viagem para vocês. Presta atenção. Nós estamos indo de Goi. A Goi opera com três tipos de aviões. Aqui no Brasil, basicamente. O 737-700, o 737-800 e o 737-MAX. Nós estamos indo no 737-800. Qual que é a dica? Nesse avião tem duas fileiras que não tem janela. Que mesmo se você pegar a cadeira onde teoricamente carinha janela, não tem. É a fileira 10 e 11. Então não pegue essas fileiras para você viajar. Que não tem janela, se você quiser ir de janela. E as foltronas, as fileiras 15 e 33, as foltronas não reclinam. Então é pior pegar também essas fileiras. Que você não pode nem aquele mini reclino que elas fazem. Nem isso você vai ter. Então fica a dica. Pausa para o café da manhã que a gente sai de casa tão agitado. É tanta coisa que tem que lembrar, pensar. Arruma menino, arruma menina. Menino, menina. Que é tanta coisa que a gente acaba que come no aeroporto mesmo. O pessoal fala que é mais caro, não sei o que. Mas a praticidade, a comodidade. Depois vai para o avião, né? É isso aí. Estamos aqui esperando o nosso voo. Oi! O embarque estava previsto para as 10h05. Já são... 10h05 e o nosso avião ainda não chegou. E a gente é amarrado pelos meninos. E fica ligado no aeroporto, sei lá. Não tem nada para fazer, né, Nete? Sim! Tchau! Tchau! Pessoal, queria falar um pouquinho sobre o nosso voo. Nós vamos agora para fazer conexão em Congonhas. Vai ser 1h40 a previsão do voo. Depois a gente pega o avião para navegantes. Vai ser 1h10 a previsão. Então, são dois voos rápidos. Especialmente o segundo. E... Bora lá! Atenção, senhores passageiros. Vamos separar para... Vai! Vamos! 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 Música A cidade é linda Aqui ó Veio o serviço de bordo Eles deram essa bolachinha Biscoitinho de queijo O André comeu Cine da Gol Peguei água e suco O André pegou água e refrigerante E eu trouxe uma Pringles pro Dedé Comer Você tá comendo nas nuvens? Você tá comendo Voando? Não parecia nada Alice quer Pringles Olha a mãozinha dela, o jeito que fica Chegando aqui em Congonhas Vamos fazer conexão Aqui em Congonhas Para navegantes Nossa, cidade enorme, né Alice? São Paulo é enorme Preparar para? Pouco Hã? Retreto, meu amigo Ixi, agora? Que divertido Ah, vai vir gente carregando menino No aeroporto Ó, ó Vai frear Alice Me chamando Jô A Víjmê A Víjmê O Víjmê 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 Olha esse, que legal. Esse não é nosso não, né mãe? Não. Não sei, né? Será que nós vamos nesse daqui? Não, acho que ele tá na fila pra subir. Ó o outro descendo ali, ó. Chegou a hora agora da gente pegar o voo para navegantes aqui de Congonhas. E nós vamos nesse bonitão aqui, ó. E aí, nós vamos nesse todo laranja. Obrigada. Olha quem vai comigo é... O Camilo. Não, o Camilo vai comigo agora. É a Alice com o papai. Agora do outro... Ladinho. Então, fazer conexão em São Paulo é uma canseira. Você esperou muito aqui dentro do avião? Não, não. A gente esperou muito aqui dentro do avião. A gente despeja umas portas. A gente fica esperando autorização pra sair. Nossa, Deus, tá muito atrasado. Acho que tá uns 40 minutos atrasado esse voo já. Agora, nós estamos aqui na fila preparados já pra decolar. É. Da outra vez que a gente viajou, que a gente foi pro Guarulhos, foi essa mesma canseira. Vamos ver se ele tirou atrás no ar, né, gente? Vamos lá. O avião tá fazendo curva? O avião tá fazendo curva? Sim. E nós tá vindo pra onde? Pai, chum, pé do carreiro. Pô, pé do carreiro. Pai, chum, pé do carreiro. Pai, chum, pé do carreiro. Pai, chum, pé do carreiro. Onde os navios estacionam. E aí são os senhores passageiros preparar para o pulo. E aí, bichão, segura! E agora? E agora? Chegamos então aqui em Navegantes. A intenção é pegarmos um Uber para podermos ir para Penha. Lá eu passo mais informações para vocês sobre a cidade. Penha, para quem não sabe, é a cidade do Beto Carreira. Chegamos! Chegamos em Navegantes. Agora vamos pegar o Uber para podermos ir para o hotel em Penha. Então, nós esperamos muito tempo lá em São Paulo. Mas o piloto conseguiu tirar um pouco do atraso. Nós já chegamos aqui com 10 minutos de atraso somente aqui em Navegantes. Pizzaria temática. Pizzaria temática. Deve ser legal. Saber onde que é. Grava isso bom. Aqui já tem o estande do Beto Carreira. Bom, pessoal. Chegamos aqui no aeroporto em Navegantes. Estamos tendo uma certa dificuldade para conseguir carro para nos levar para Penha. Porque hoje não tem o Beto Carreira. O Beto Carreira abre só quinta, sexta e sábado e domingo. Aí os Uber querem me cobrar mais para me levar. Porque dizem que não tem viagem de volta. Mas eu chamei um aqui. Aceitou. Vamos ver. Mas já teve dois que me recusaram. Música A CIDADE NO BRASIL Chegamos na nossa pousada em Penha. Acompanhe a nossa viagem porque continua e tem muita diversão por aí. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo!